Reina, meu Cristo Tu somente és vencedor Oh Reina, meu Cristo Reina, Tu és vencedor Oh Reina, meu Cristo Reina, Tu somente és vencedor Em Seu pó forte, o Rei Jesus Tu somente és vencedor Seu trono brilha em grande luz Tu somente és vencedor Oh Reina, meu Cristo Reina, Tu és vencedor Oh Reina, meu Cristo Reina, Tu somente és vencedor Ele é bem de Seu Tu somente és vencedor Oh Reina, meu Cristo Reina, meu Cristo Reina, Tu és vencedor Oh Reina, meu Cristo Ruina, meu Cristo Reino Cristo, reino meu Cristo, reino meu Cristo. Reina, reina, reina o Senhor, reina Cristo. Reina, reina, reina.